Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aula de geografia no módulo 3, tá bom? Vamos lá! Os diferentes tipos de rua. As ruas, elas podem apresentar diferentes tipos, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Existem diferentes tipos de rua. Cada uma delas tem características próprias. Vamos conhecer alguns exemplos. Essa matéria tá aqui, no módulo 3, na página 204. Aqui na letra A, tá mostrando essa rua aqui, ó. As ruas podem ser recobertas com um tipo de pedra chamada paralelepípedo, como nessa rua de Olinda, em Pernambuco. Aqui, ó, nessa rua lá em Olinda, e Pernambuco, o tipo da rua são pedras, né? Paralelepípedos, né? E essa rua é dessa forma. Vamos ver aqui a B. Em muitas cidades, a maior parte das ruas é asfaltada, como essa da cidade do Rio de Janeiro. Na maior parte das cidades, é um asfalto assim, ó, liso, tá vendo? Aqui tá mostrando o Rio de Janeiro, ó. As ruas são asfaltadas assim, tem um asfalto liso, diferentemente dessa rua aqui de Olinda, que é paralelepípedo. Ela foi feita com pedras, né? Nessa aqui, na letra C, tá dizendo assim, ó, esta rua de terra, ou seja, não tem pavimentação. Uma rua de Tambatinga, no Amazonas. Olha só, lá no Amazonas, ainda tem ruas que não são asfaltadas, elas são de terra, né? E essa rua aqui, ó, ela, você pode ver, ó, que não é nem de paralelepípedo, nem asfaltada, ela é de terra. Então, assim, nós podemos ter esses tipos de ruas, né, ó, com paralelepípedo, asfaltada, que é essa lisinha, tipo aqui a gente tem no nosso bairro, e a de terra, que fica mais em cidades de interior, né, cidades pequenas, campo, as ruas são assim, ó, de terra. As ruas também podem, as ruas também são diferentes por causa dos elementos que existem em cada uma delas, como árvores, construções e placas. A gente pode observar também as diferenças nas ruas, por conta de árvores, né, tem ruas que tem muitas árvores, uma rua muito movimentada tem muitas placas, né, também tem construções, você vê aqui, ó, que nessa cidade, nessa rua aqui, que é uma é uma rua de terra, né, não tem tantas construções, né, não tem prédios, então, assim, as ruas também dependem, varia muito por conta, né, de construções. Vamos observar aqui mais um pouco. Do que você gosta na sua rua? Veja do que algumas crianças gostam e do que não gostam na rua onde moram. Essa página, no módulo 3, na página 205, ó, essas crianças aqui estão andando de bicicleta. Vamos ver o que ele está falando sobre essa rua. Eu gosto da minha rua porque tem muitas crianças para brincar. Ó, eles gostam, né, da rua porque tem muitas crianças na rua deles para brincar. Esse aqui, ó, está falando que ele não gosta dos buracos no meio da minha rua. Já na rua dele, ó, o asfalto está ruim, está todo quebrado, né, então, está todo esburacado e ele não gosta da rua dele por isso. Está vendo? De casa à escola. A linha vermelha na imagem abaixo mostra o caminho que Mário percorre para ir de sua casa até a escola. Verifique os elementos que ele pode observar neste caminho. Essa matéria está na página 207, ó. O Mário mora aqui. Então, ó, ele sai daqui e atravessa, então, ele vai passando por vários elementos. Ó, ele passa pelo cinema, pela... Ó, aqui ele vem, tem a farmácia ali e ele passa por vários elementos até chegar à escola. Está vendo? No bairro onde nós moramos, nas ruas onde nós moramos, também tem vários elementos, como escolas, lojas, padarias, diversos elementos, né, no caminho que a gente faz de um local ao outro. Vamos fazer o módulo 3, diferentes tipos de rua, na página 204, do que você gosta na sua rua, na página 205 e 206, e de casa à escola, na página 207 até 210, tá? Beijos, crianças, tchau!